O que mora na comunidade é difícil de seguir um bom caminho, são poucos, de milhares são poucos. Meu nome é Ebert, aí eu acho que nessa parte deve ser vitorioso. Escolhi um ótimo caminho, desde quando eu nasci, há 20 ou 21 anos atrás, pediu para escolher 10 alunos para poder fazer parte da Escola Espetáculo. Normalmente eu digo que o melhor lugar para a criatividade é quando você tem necessidade, necessidade e possibilidade. A minha grande preocupação como um artista é também um tipo de largura esse divide. Todos os artistes, em cada período de história, sempre trabalham na parte da tecnologia disponível. Eu acho que nós estamos chegando para uma revolução em termos de decidir para nós mesmos o tipo de arte é relevante e o que realmente pode fazer a mudança em nossas vidas. Em nossas escolas, infelizmente, nós ainda estamos ensinando para as crianças a morrer em um ambiente que foi desenvolvedo 3,000 anos atrás com a língua. Isso me deu a espetáculo. Eu pensava que talvez eu possa transformar isso um pouco, que eu possa trazer algum bom para esse projeto comercial. A dinâmica é sempre a mesma. Alguém me aproxima com uma ideia e eu sempre coloquei os filhos envolvidos e tentamos fazer isso juntos. E isso foi o jeito que o Centro Espacial trabalha. Eu fundei essa escola há 12 anos atrás, dedicado a jovens sem oportunidade para trabalhar em audiovisual. O Vic, para a gente, é um parceiro muito querido da escola e ele, para os jovens, abre uma janela de como é que se pode ver o mundo de todas as maneiras possíveis. Eu me encontro com pessoas que são muito parecidas, na minha posição, quando eu tinha a idade de vocês. Que eu tenho uma trajetória que parece muito certeira, mas que não era nada disso. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E, na verdade, eu descobri que existia um monte de coisa que podia ser feita. A escola, quando começou há 12 anos atrás, ela ainda não tinha muita tecnologia. A tecnologia é um instrumento de educação, hoje em dia, essencial. Essa parceria da Intel com a Levis foi importante porque trouxe equipamentos novos e isso, para eles, é fundamental no mercado de trabalho. Olá, bom dia. Tudo bom? Beleza? Tudo bem? E aí, quer dizer, cada um desenvolve o seu trabalho, né? Na verdade, eles desenham, eles fazem várias coisas, mas, no final, eles acabam no digital aqui. O espetáculo abriu o caminho de uma maneira absurda. Vi que o Muniz trouxe o projeto para a escola para desenvolver um projeto mais autoral, mais brasileiro, uma coisa mais com cara da gente, né? Então, a gente começa a pegar esse desenho, que são fotos por cima de desenhos, que vão para o scanner, para trabalhar a cor, trabalhar a intensidade, alto contraste, retícula. E aqui tem uma brincadeira, você gostou com os carimbos de passaporte? Com um ônibus também, meio com pop art, com a tinta sobrando para fora do ônibus. Bem legal poder trabalhar e enriquecer o desenho, o trabalho que a gente não consegue, talvez, fazer aqui no papel, no digital. Eu acho que tudo em artes é válido, né? Você pode até desenhar na mão, ter o computador como acabamento, ter o computador como pesquisa. Hoje em dia, o computador é como se fosse um pincel ou uma caneta. Ele realmente fez uma mudança para eles, para saber que eles estão trabalhando com equipamentos de artes artes. Isso é muito importante. Quando eu digo que é uma colaboração, eu realmente quero isso. Porque, no caso do espetáculo, tapando também em uma geração diferente. Isso enriquece o processo um grande grande. Isso, cada camisa, acho que é uma pesquisa, assim, para mim. É uma coisa que eu quero falar. Quando a gente foi para o ateliê e colocou tudo na mão, assim, foi fazer o processo de silk artesanal, né? Fiquei pensando, caramba, quanto que eu posso fazer no computador, trazer para cá e trazer de cá para o computador? Ficar fazendo esse jogo e crescer mais, sabe? Ficar fazendo esse jogo e crescer mais rápido. Não é uma simulação, é uma coisa real. Porque nós tentamos trabalhar em uma forma muito pragmática, muito técnica. E tentamos apresentá-los com projetos reales que eles podem trabalhar com. O meu objetivo, normalmente, quando eu falo com os filhos, é também trazer para eles uma sensação da filosofia, da importância do que eles podem trazer para o trabalho que eles estão fazendo. A arte é uma coisa que funciona, que tem um significado e que realmente muda a vida das pessoas. Você pode usar a arte para humanizar seu ambiente, sua vida, sua forma de olhar para as coisas. Esses filhos, sabe, são realmente criativos porque vivem em um ambiente criativo. Eu moro aqui na Cebeca, aqui na Vila Cruzeiro. Uma vez esse sentimento de que a arte pode permear todas as áreas da sua vida, se torna um conhecimento comum, faz a arte toda mais democrática, também. Essa aqui, olha. Aqui? Essa aqui é minha mãe. Prazer. Dulce. Meu nome é Dulce. Eu entrei e vou mostrar na minha casa. Foi escolhida em 2010 para ir fazer o curso de vídeo. Seja bem-vindo. Aqui é meu primo Sérgio. Prazer. Sérgio. Isso aqui é minha casa. Esse aqui é meu certificado de conclusão da oficina de vídeo de 2011, no Espetáculo. Eu moro aqui na Penha há mais ou menos uns 30 anos. E moro eu e o Herbert, meu filhão. Ele antes era muito rebelde, entendeu? Então, às vezes, tinha que brigar muito com ele por causa disso, mas esse curso pra ele, pra mim, tá sendo ótimo. Pra ele, tá sendo bom demais. Inspiration, ou finding inspiration, I think, é a business of an artist. It took me a long time, as a young person, to realize the potential that I have. You know, until I was 18, I didn't have an artist come to me and say, You know, you can be an artist. You can make a living doing this. I mean, you can be an artist forever. I think that opens an enormous door. E aí E aí E aí E aí E aí